E aí galera beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo hoje galera estamos aqui de volta com o Farm Simulator 23 depois de bastante tempo sem gravar vídeo sem trazer nenhum vídeo aqui no canal tava trazendo mais aí Farm Simulator 22 enfim bem galera hoje estamos aqui no plantio do soja bom espero que o áudio do jogo saia né eu dei uma baixada aqui senão não vai sair minha voz tem que falar um pouco alto bem galera eu tô estreando meu headset gamer tá comprei tem pouco tempo não fiz nenhuma live ainda com esse headset mas enfim espero que o áudio esteja bom meu o áudio do jogo né mano eu deixei um pouco bem baixo mesmo jogo aqui e dá para diminuir o volume aqui no headset mas enfim galera como eu falei eu não tava trazendo vídeo para o canal certo eu tava postando mais shorts recentemente é por conta que mano eu não tinha ideia de vídeo então eu também tava adiantando esse APK aqui quem tá ligado aí quem assistiu minha última live aí agradeço a todos que assistiu lá fortaleceu certo e no meu último vídeo na minha última live acabei bugando eu falei sobre o APK aí eu tô adicionando mais mods né era pra mim tá adicionado uma plantadeira já mas tô adicionado tô com a do jogo mesmo acabei perdendo uma grana por conta que eu tava testando mod enfim né perdi dinheiro mas tá de boa tem muito mod que vem sem textura mano isso é complicado mano você converter e testar tá tá aqui com o Valtra né mano bruto cê tá doido ó ele só tá com um bugzinho na câmera interna infelizmente o Valtra 8750 tá não sei se pronuncia assim mas enfim bruto pra caramba ele só tá com um bug na câmera não é um bug né galera é uma textura que tá faltando na realidade né que é eu vou ter que descobrir que textura que textura que é essa mas bem massa mano ó bem top cê tá doido ela bate marcha tudo certinho mano cê tá doido é de vez em quando esse pisca pisca aí mano é assim mesmo enfim né as árvores já era pra eu ter removido na verdade é removido mesmo mas tomo sem dinheiro né mano então com o CPC só já dá bom se tiver bastante lá e claro tô trazendo aí fertilizando os dois campos né que eu já plantei o outro campo que é gigantesco também esse aqui eu acho que exagerei um pouco por quê porque tem umas partes que eu acho que a coletadeira não vai colher né e eu vou ter que comprar a coletadeira só para pessoal tá ainda tem mais essa que eu tenho que comprar uma coletadeira mano mas enfim não dá nada tô jogando com o Gamepad tá galera não tô jogando no tecla de mouse por mais que no tecla de mouse seja melhor é o que eu posso dizer mano tecla de mouse descarrega bastante o celular então eu não tô jogando no tecla de mouse tô jogando com o Gamepad é um pouco mais simples também né eu tava jogando o 22 também com o Gamepad recentemente eu não tô jogando porque tá um pouquinho chato lá tá tá então eu prefiro jogar meu fome 23 mesmo não tô trazendo FS20 mas em breve aí a gente vai tá vendo se dá pra trazer também mas é é isso mano tem textura aqui que também você adiciona mano e buga mano tipo escapamento aqui fica piscando então eu não adicionei eu ia até trocar com decivalta aqui mano tamo com uma corrente de peso caramba mano eu até esqueci de falar mano bem massa velho bom esse projeto talvez eu libere tá galera eu não vou tá dizendo que eu não não vou tá soltando APK né mas se tiver assistindo até aqui talvez eu libere ele mas só no final dessa série quem tá ligado é uma série isso aqui né mano eu iniciei aí faz bastante tempo mas enfim eu não tinha trazido nenhum outro episódio mais não sei se eu deixo aí o título esse nome mesmo ou se eu troco pra em busca de sucesso né mano quem sabe talvez eu troco tá bem massa mano pra jogar mesmo tragico Game bem top tá um pouco mais renderizado ele não tem sombra da galera então tanto faz no médio como no baixo então tem uma diferençazinha mínima né no gráfico médio pro gráfico baixo mas é mínimo entendeu? mínimo não que se jogar no gráfico médio aqui meu amigo o bagulho fica doido mas enfim não tem a sombra do jogo acabei removendo aí pra ficar um pouco melhor né porque meu celular tem 4x de RAM que ele é bom não é mais ou menos aliás hoje em dia um celular com 4x de RAM ele não é bom não né mano é um celularzinho bacana mas enfim por jogos de hoje em dia tá doido enfim enfim galera estamos com 223 mil ali ó não estamos né é eu tava acabei vendendo a canola que eu colhi também em live bastante coisa já fiz em live que esse campo aqui tava plantado de tá plantado canha de açúcar e vou dizer pra vocês a canha de açúcar ela rende bastante certo não paga bem aí sei a certeza ela não vai pagar bem a canha de açúcar mas em compensação então ela rende velho então aqui o soja ele vai dar bom porque porque o campo foi expandido né se eu tivesse expandido esse campo aqui não ia dar legal velho aqui eu já plantei soja é bem nessa série mesmo se eu não me engano só não sei se eu trouxe episódio aí pro canal mas enfim não dá nada mano tá tudo real tá tudo sujo velho por os vidros se ele tá doido vambora o bagulho aqui é doido tá na marcha de fazer defunto e é isso aí plantadeira é bem bem grande mano eu tô deixando bem deixa eu ver caramba tô deixando um espaço bom mas tem que deixar porque senão deixa eu fazer esse vídeo aqui ele não vai ser tão grande né mano até porque a plantadeira ela adianta bastante por mais que seja uma plantadeira não sei se é uma plantadeira ou uma semeadeira mas acho que é uma plantadeira mesmo é só falta aqui mesmo e já vão tá finalizando acho que não chega dez minutos não esse vídeo mas é isso nossa mano olha esse aqui mano esse pisca pisca do caramba mano é melhor até deixar sem textura que aí ele não fica assim mas tudo bem vou deixar do jeito que tá e aí 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 e aí